Muito bom dia pessoal, a tentativa hoje aqui é de fazer a continuação pela sétima etapa aqui do traslado de lá da independência nos Estados Unidos até aqui o Brasil com as novas aeronaves. E vamos então para o nosso briefing de partida aqui. Vou tentar fazer essa conexão rodar até chegar ali na próxima etapa, mas não é garantido, né? Porque infelizmente a conexão Wi-Fi aqui não é das melhores. Então a gente está de manhã sub-shop então para a Shedai Jagan, que é o Sierra Yankee Charlie e Juliette. Nós temos 2.47 e 2.38 horas que é a alternativa mais distante, então vamos dar aí um total de mais ou menos 1.000 kg de combustível. A gente já está com full tank aqui para essa decolagem. Essa vai ser a nossa rota prevista aí. Meteorologia para a nossa etapa, a gente está bem tranquilo também, está com 5 nós de vento aqui só, algumas poucas nuvens a 1.800, 25 graus com 1.012 e também para o aeroporto de destino. Na próxima etapa, a nossa perna vai estar em Cayenne hoje. Essa daqui é a alternativa mais distante, se necessário a gente consegue chegar até nela lá direto. Não temos nenhum Notan e nem nada significativo para a rota. O modelo da aeronave é um Charlie 208, modelo de 8.67 HP. Não temos nenhum ITML nem ACR na aeronave. Meteorologia já combinamos aqui, então há tempo também na rota está excelente. Pista seca, aeroporto briefing a gente não tem nessa localidade. Taxi clearance é muito provável que a gente vai fazer um taxi aqui, seguindo então pela peça 10 aqui, iniciando a decolagem e aí é direto para o primeiro fixo aí da etapa. Nosso datacard para hoje, nós temos o Charlie 908, já copiei aqui as informações, o torque vai ser de 2397 e o climb power de 1950. Decolagem normal com inércia separator e normal e a gente vai usar o flap takeoff para decolagem. Já vamos pegar a autorização aqui, mas aparentemente é só realmente ir direto para essas provas e aí a gente vai só copiar o swap code aqui. Só uma alteração, né? 208 EX e a quantidade de combustível 2246. Vamos já ligar aqui e já vamos pedir a autorização. Eu lembro de ter tirado todos esses tooltips aqui, mas infelizmente não saiu. Vamos fazer um rapidinho então, é o nosso PRH, estetic, 12 grados, 4 grados, fechado. A gente tem air conditioning, glitch, todas as maneras da posição, neutros, ligada aqui agora. Checar a quantidade de combustível, um já faz o acima do 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 acima 4211 Inicialmente eles autorizaram 4000 4211 4211 Inicialmente eles autorizaram 4000 4211 Inicialmente eles autorizaram 4000 E o Justiça temos autorização Solicitamos start O 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 offenders O O O O privado. 44 milhas de liveve, esse trecho é bem crítico também, é outro que ele só tem em selva amazônica, apesar de já estar sobre terra, ainda continua, vamos dizer assim, sobre mar, né, porque ele é bem crítico de alternativas e tal. O que eu tenho reparado aqui é que não está dando tanto problema de streaming aqui, o streaming da live está até rodando bem, de repente consegue até subir um pouquinho a qualidade nos próximos. O de liveve para dar custo, nós temos 24 milhas, 5 milhas de liveve, a gente inicia a descida então para 4 mil pés. Já vou liberar a descida aqui, tentar o vertical pé, porém ele está dando uma descida vertical, uma rampa muito violenta ali, eu vou usar o vertical speed para descida. Descida antes, menos um ou menos centímetros, pitou, estou aqui, vou desligar aqui e vou iniciar a descida, só deixar enquanto está com 3 descent checklist, approach briefing, taxi lights on, passenger signs on, menos a gente vai descer para 1.600 pés e 288 a mínima, descent checklist, out of the line. Durante a descida a gente tem que estar cuidando sempre das velocidades, só que eu vou descer com vertical speed, eu vou testar. Vamos tentar ver o que que dá. Descenda e mantenha o flight level 070. Descenda e mantenha o flight level 070, Cessna Charlie November Tango. Cessna Charlie November Tango, contact timer, approach on 118.3, have a good morning. Approach on 118.3, Cessna Charlie November Tango. O vertical path aqui, ele está dando muito alto, está vendo? Eu não sei porque ele colocou. Cessna Charlie November Tango, good morning. Radar contact. QNH is 1013 cleared for the run of approach to runway 24 with the collab transition at Jetty Dragon International. O RNAV que está selecionado, force, load. Se você não está atento nas velocidades, ele fica beliscando a VNE quando você não está atento aqui nas reduções. Ele aumenta bastante o nível de torque durante a descida, então ele tem que ficar bastante atento a isso, porque às vezes você está sempre chegando muito próximo da VNE. E aí, Altimeter. QNH is 1013 at Jetty Dragon International. Tem que ficar com 170 nós já. Restaurar a velocidade aqui da aceleração do simulador. Pail for Gatux, para ativar o VNEV. Então a gente tem ALT NAS e Path Armed. Dá um approach também para ele ver aqui, ó. O Ghost Needle não aparece para mim aqui ainda. Deixa eu só tentar se com a frequência correta. Aqui a gente tem pelo menos a rampa do Glide já. Para a gente ter essa ideia de quanto a gente está na rampa ou não. De Path. A gente tem o Glide Path aqui. E acho que dá para armar o approach também. Deixa eu só ver se... Ah, ele não vai ter o neve, né? A gente está exigindo demais dessa porcariazinha aqui. Pelo menos a inflamação de Glide está sendo útil. Fazer a primeira redução então, para a gente poder aplicar o primeiro dente de flap. Baixo de 150. ALT V. Vou ter que trocar automáticamente para CD. Vou ter que trocar automáticamente para CD. E no approach mode. Lock. Aguardando Glide. Collapse. Approach. Ready. Glide slope. Missed approach altitude set. 3,000. E aí Flaps. Tire. Que no caso é o flap approach aqui nessa aeronave, né? O flap approach ele está muito intermediário aqui. Mais ou menos entre flap 10 e 15. Então vou até deixar aqui para a gente simular até as velocidades. E o landing checklist. Build and selectors both. Propeller for forwards. Flaps set to any external white zone. Landing checklist completed. Runway inside. Um. No right. No left. No left. Aliás está ficando bem abaixo. Vane de simulador de novo né. Você vê que a gente está dentro do Glide mas olha só a cabeceira onde está ficando. Só desacoplar aqui e a gente vai na mão. Fly Director off Quita minutos da copa Approaching minimums Minimals Ponte Obrigado pelos Stunters Mostes de sonores Descompete por . 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 E o parquebrakes. Inertial. Federer. Beacon off. Antes para o desestabilizando. E o parking checkers. To the selectors. Close the beacon off. Charlie November Tango em Georgetown. Próxima etapa, Cayenne. Espero vocês aí para a próxima etapa. Um abraço, até o próximo aí. Até mais.